Você conhece o Boxer? Sabe quais são os pontos positivos e negativos dessa raça? Bom, se você quer descobrir, assiste esse vídeo até o final e dá um like se você gosta de vídeos sobre o Boxer. O Boxer é um cão descendente do antigo Bullenbizer, que era um cão de caça de médio porte. Mas, hoje ele é bem mais utilizado como cão de guarda e companhia. É um cão que é conhecido por sua elegância e, como toda raça, ele tem seus pontos positivos e negativos. Mas, vamos começar pelo ponto positivo é um cão de guarda familiar. Bom, ao contrário do que alguns pensam, o Boxer é ainda hoje considerado um cão de guarda. Isso porque, mesmo sendo um cão mais ameno que raças como o Fila Brasileiro ou o Rottweiler, ele ainda tem um enorme instinto territorial e protetor com a família. Inclusive, o intuito da raça é exatamente esse, servir como cão de guarda. Embora, hoje, essa raça também seja bastante utilizada como cão de companhia pela sua docilidade. Ponto negativo é um cão de focinho curto. Bom, eu não estou falando que o Boxer tem o focinho igual um Pug ou um Bulldog em inglês. Mas, embora ele não seja igual a esses casos mais extremos no que diz respeito ao focinho pequeno, ele ainda acaba sofrendo por conta do seu focinho achatado. E bom, para quem não sabe por que isso está como ponto negativo, vou explicar melhor. Os cães fazem a troca de calor pela sua boca. E cães que têm o focinho muito curto tendem a ter essa dificuldade para fazer essa troca de calor. E os cães com focinho mais longo tendem a ter mais facilidade. Isso porque, diferente de nós humanos, a estrutura dos cães é feita para funcionar melhor com focinho mais longo. E aí, quando se diminui muito o focinho de um cão por seleção, ele acaba tendo mais dificuldades para resfriar o seu corpo. E isso é mais perceptível em raças como o Pug. Contudo, o Boxer também tem o focinho achatado. E isso faz com que não seja recomendado, por exemplo, exercícios prolongados com essa raça em dias quentes. Ou mesmo deixá-lo exposto ao sol por muito tempo. Então, nos dias mais quentes, garantir uma sombra e uma água gelada para o seu Boxer pode sim ser uma boa ideia. Ponto positivo, gosta muito de crianças. Bom, se você tem filhos, saiba que o Boxer é uma das raças consideradas de guarda que mais se dá bem com crianças. Isso porque esse cão é um cão com musculatura muito poderosa, o que ajuda a lidar bem com as brincadeiras pesadas das crianças, além da raça também gostar bastante de brincar. Inclusive, as fêmeas de Boxer costumam ter um instinto maternal enorme, tanto que cuidam muito bem das crianças. Então, se você tem filhos, o Boxer é uma boa raça a se considerar. Ponto negativo, pode ter problemas cardíacos. A raça Boxer pode sofrer com problemas cardíacos. E assim, eu não vou me aprofundar muito nessa questão. Mas, como a tendência a esses problemas cardíacos é genética, significa que você deve dar bastante atenção à genética do seu Boxer. Ou seja, o ideal é você comprar em um local que você saiba que faz o controle desse tipo de doenças. Ponto positivo, costuma se dar bem com outros cães. Bom, o Boxer, mesmo sendo um cão de guarda, costuma se dar melhor com outros cães do que muitas outras raças de guarda. Então, uma coisa boa do Boxer é que é mais fácil criar ele junto com outros animais que boa parte dos outros cães de guarda. E claro, assim como em toda raça, podem ocorrer desavenças. Mas, via de regra, são animais mais tranquilos. Ponto negativo, é um cão que precisa de bastante atenção. Bom, o Boxer não é um cão indicado para ser criado na garagem. Isso porque ela é uma raça bem apegada ao dono e que gosta de muita proximidade com a família. Então, se você é do tipo que gosta que o cão fique fora de casa, talvez seja melhor pensar em outra raça. Uma que seja bem mais independente que o Boxer. Como, por exemplo, um Akita, que é um cão de guarda bastante independente e muito forte. Mas, se você optar pelo Boxer, o ideal realmente é criá-lo mais próximo de você. Ponto positivo, tem um bom tamanho para cão de guarda pessoal. Então, o porte do animal sempre tem suas vantagens e desvantagens. Mas o Boxer tem um porte muito bom para um cão de guarda pessoal. Já que um cão muito grande, como um fila brasileiro ou um mastife, pode ser difícil de levar no carro. Dependendo, obviamente, de qual carro você tiver. Mas, no caso do Boxer, você não tem essa limitação, porque ele tem um porte que daria para levar com você por aí. E, claro, ele é grande o suficiente para fazer o seu trabalho de guarda. Porque também não adiantaria você ter um cão de guarda muito pequeno, que você leva fácil para todos os lugares, mas ele não ter tamanho para entrar em confronto. Então, o Boxer é um dos cães com porte muito bom para guarda pessoal. Nem grande demais e nem pequeno demais. Ponto positivo, recomendado para ser o primeiro cão de guarda. E esse ponto é, sem dúvidas, o melhor do Boxer. O fato dele ser um excelente primeiro cão de guarda. E várias características que eu citei anteriormente corroboram para isso. Como ele ser um cão bem amável com a família, tolerar muito bem crianças, ser bastante tolerante também com outros animais que você tem em casa. E tudo isso faz dele uma excelente raça para se começar. Inclusive, das raças de guarda mais comuns, o Boxer e o Pastor Alemão são duas das melhores opções para quem nunca teve um cão. Mas, o Boxer, por ser mais resistente e paciente com crianças, talvez seja uma opção até melhor para quem tem filhos. Mas, se eu esqueci de citar alguma qualidade ou defeito do Boxer, coloque aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal.